Música Estamos de volta e agora para falar sobre a vacinação contra a Covid-19. Com a chegada de novas doses, será possível ampliar a faixa etária da população que pode ser imunizada. A expectativa é de que todos os municípios sergipanos possam avançar na vacinação. Na capital, na próxima semana, as pessoas acima de 38 anos vão poder receber a primeira dose do imunizante. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, falou sobre o novo calendário. Sábado, 43 e 44 anos estarão sendo vacinados. Domingo, 41 e 42 anos. Na segunda-feira, 40 anos. Na terça, 39 anos. E na quarta, 38 anos. Ou seja, já estamos anunciando mais duas idades, 38 e 39 anos. O que é uma alegria muito grande, porque significa que nós estamos ampliando e vamos fazer cada vez mais uma vacinação mais rápida no município de Aracaju. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê. Música 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 Música